Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Tua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Tua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal. Tua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal. Tua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal. Tua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal. Tua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal. Tua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.